Pessoal, nesse vídeo, acho que já é o quinto vídeo que eu faço sobre o GIMP, que é esse editor de fotos aqui, e eu vou mostrar como remover partes, elementos de uma foto no GIMP. Eu bati essa foto aqui, essa paisagem aqui da minha cidade, a fiação elétrica apareceu aqui na foto, atrapalhando a paisagem aqui da fotografia. Então, o que eu vou fazer? Eu quero remover essa fiação elétrica aqui. Eu vou mostrar para vocês como fazer isso, de forma muito fácil. Eu vou utilizar a ferramenta aqui, ó, ferramenta de clonagem. Eu vou clicar aqui. Eu dando dois cliques nela, eu posso aumentar ou diminuir o tamanho também aqui, a proporção, o ângulo. Eu vou deixar aqui em tamanho 25, mais ou menos. Bom, e agora eu vou clonar uma área aqui para poder eu apagar. Eu vou pegar aqui uma área semelhante para poder não ter mudança na iluminação da foto. E aí eu vou apertar o CTRL. Eu vou segurar o CTRL. Você vai observar que ficou marcado aqui. E agora eu vou dando cliques aqui aonde está o fio aqui, ó. Eu posso dar um zoom aqui na foto para poder ficar mais fácil. Bom, e eu vou apagando. Novamente, eu vou aqui mais ou menos, eu vou segurar o CTRL. Marcando essa outra área aqui. E agora eu vou dando cliques e apagando toda a fiação elétrica aqui. Aqui embaixo aqui é a mesma coisa. Eu vou sempre selecionando áreas próximas aqui para poder não ter diferença na iluminação da foto. Entendeu? Eu vou aqui. Isso aqui, claro, eu vou levar um bom tempo aqui. Eu vou ter que ter paciência para poder fazer isso aqui. Mas eu vou pular depois do vídeo e já vou mostrar o resultado final. Mas agora eu vou aqui, ó, para a parte da igreja. Que aqui eu vou ter que ter mais atenção ainda. Eu vou diminuir um pouquinho aqui a ferramenta. E agora eu vou apertar a tecla mais aqui nessa região aqui, ó. Para poder dar um zoom com a tecla mais. Eu vou ampliando aqui, ó. E aí eu vou também fazendo a mesma coisa. Eu vou clonar uma área próxima. E agora eu vou, ó, apagar aqui. A mesma coisa aqui, ó. Então você, para arrumar a sua foto, você vai ter que ter paciência, é claro. É fácil, mas tem que ter paciência para poder arrumar. Para poder ter um bom resultado aí. Legal, deixa eu reduzir aqui para a gente ver como é que está ficando. Está vendo? Vai apagando, ó. E vou dando cliques para apagar a fiação elétrica aqui, ó. Muito bem. E isso você pode fazer aí com qualquer foto. Você pode remover qualquer coisa aí que você quiser da sua foto com essa ferramenta. Bom, agora eu vou continuar trabalhando nessa foto aqui. Eu vou dar pausa no vídeo e no final eu vou mostrar o resultado, como que ficou. Ótimo, pessoal. Depois de um certo tempo, eu consegui remover toda a fiação elétrica aqui. Que estava atrapalhando a paisagem dessa fotografia que eu tirei. Olha só, o resultado é muito bom. Está vendo? Todo fio que trançava aqui, que passava na frente, foi removido. Então, a dica de hoje é essa. E já já eu volto a fazer mais vídeos sobre jimpy. Até o próximo. Tchau, tchau. Obrigado.